... ... ... Legal, lá na página 20 eu pedi pra vocês fazerem aquele quadrinho de conexões que falavam o seguinte, considerem os dados tabulados de uma pesquisa feita em uma empresa e respondam as questões. Na verdade essa tabela aí já tinha sido usada em outra questão, né? ... Galerinha, olha só. Então lá na página 20, a parte de conexões, dê uma tabelinha e começa. Letra A. Uma pessoa é escorrida ao acaso e sabe-se que ela tem sangue tipo A. Qual é a probabilidade de ela ter RH positivo? Nesse caso pessoal, pra calcular a probabilidade, embaixo é o número total de possibilidades e em cima o número de possibilidades que me interessam. Se ele falou que a pessoa escorrida ao acaso tem tipo A, são 80 pessoas no número total de possibilidades. É o espaço amostral. Ele quer saber quais dessas tem RH positivo. Eu vou na parte de baixo e vejo que do tipo A tem 64 com RH positivo. Agora eu vou dividir por 8 em cima e embaixo, né? 8 décimos, 0,8 ou 80%. Essa aí não ofereceu maiores dificuldades, né? Foi super light. Letra B. Uma pessoa é escorrida ao acaso e sabe-se que ela tem sangue com RH negativo. Qual é a probabilidade de ela ser do tipo O? Tá vendo como é condicional? O espaço amostral tá dependendo da colocação dele. Ou seja, é uma probabilidade que envolve uma condição. Então nesse caso, quantas pessoas tem RH negativo? 16 do tipo A, RH negativo. 5 do tipo B, 1 do tipo AB e 18 do tipo O. Ficaríamos com? 40. 40. 20 vale 2. 40 possibilidades de RH negativo. E ele quer saber dessas, qual tem tipo O? Desses RH negativo, o tipo O só? 18. 18, 40 avos. Vou dividir por 2, dá 9, 20 avos. 9 dividido por 2, 4,5. 0,45 ou ainda 45%. Letra C. Aqui teve um problema em letra C realmente. O colega foi muito observador ao ler ali. Olha só o que ele fala. Uma pessoa é escolhida ao acaso e sabe-se que ela só pode receber sangue tipo B e AB. Então é um alienígena. Então é alienígena. Né? Porque a pessoa que pode receber sangue B e AB também tem que receber os outros, né? Certo? Porque o AB é o receptor e é o único cara que pode receber B e AB ao mesmo tempo, não é isso? Certo? Então, na verdade, a probabilidade de ser um sangue tipo B seria zero. Se a pessoa pode receber B e AB, então ela tem que ser do tipo AB. Só a pessoa AB pode receber B e AB. Só que aí então ele não queria ter colocado aquele E. Ele deveria ter usado OU. Aqui na apostila ele fez a solução como se fosse receber B ou AB e não E. Tá? Então, pelo enunciado, o correto seria dizer a pessoa é do tipo AB. Porque apenas pessoas do tipo AB podem receber ao mesmo tempo B e AB. Concorda comigo? Já que a pessoa é do tipo AB, qual é a probabilidade de ela ser do tipo B? Zero. Beleza? Porém, eu vou resolver a questão como se fosse no lugar do E ou. Então arruma lá, ó. Tipo B ou... Porque senão não vai ficar engraçada a questão. Senão não vai ficar didática, aliás. Tipo B ou AB. Se a pessoa pode receber do tipo B ou AB, então é a pessoa de que tipo? AB. Ou AB? Ou B, né? Porque o B pode receber do B, não pode? Certo? Beleza? Tá? Então ela pode ser do tipo B ou AB. Aí vai fazer sentido o cálculo da probabilidade. Quem vai ser o meu espaço amostral, já que ela pode ser do tipo B ou AB? A soma dos dois. Quantas são do tipo AB? E do tipo B? 20. Ao todo? 30. Dessas 30 pessoas que podem receber sangue B ou AB, quantas me interessam? 20. Só as que são do tipo B, que ele quer saber a probabilidade de ser do tipo B, são 20. Aí faz mais sentido o cálculo da probabilidade, ó. Outra. Isso tá deixando claro pro aluno que dependendo da situação eu tenho um espaço amostral diferente. Dependendo da condição a probabilidade vai ser diferente. Probabilidade condicional. Se ocorresse erro gráfico no vestibular seria anulado ou não? Cara, assim ó, nesse caso é um erro muito gritante. E o E e o O na matemática é uma coisa que a gente ensina pros alunos. E é os dois ao mesmo tempo. Ou é ou um ou outro. Pode até ser os dois ao mesmo tempo, mas basta que um deles seja. Então nesse caso teria que ser anulado a questão. Mas, observa que assim cara, eu já vi erros gritantes em vestibular de a pessoa entrar com recurso e a banca simplesmente falar, ah, não vou fazer. Porque custa dinheiro, entendeu? Tu mudar o gabarito do vestibular custa às vezes milhares e milhares de reais pra empresa organizadora, certo? Aí às vezes se ele acha, se tem uma luz no fim do túnel pra dizer que não foi erro, não foi assim mesmo, foi uma pegadinha, eles vão dizer. Então eu já, e foi bem irritante, meu vestibular mesmo aconteceu um erro. Foi em 2000 que eu fiz o vestibular, em 99 né, eu entrei em 2000. É... Caiu uma questão do Zé Pelin. Questão do Zé Pelin. E eu era bom no cursinho, era um dos dez melhores do meu cursinho. Que tinha, sei lá, umas oito turmas de terceirão, cem pessoas cada um, umas oitocentas pessoas, no meu cursinho eram entre os dez. E o Marcos Saúeda era um cara foda lá, um cara que tirou o primeiro lugar no MEC em Biologia, no Brasil todo. O cara era o foda da Biologia atualmente no Brasil. Ele chutou comigo esse cara, ele era um cara muito bom, ele tinha feito ensino médio fora do país, eu senti que ele era um dos caras que realmente fazia a frente pra competir ali. E aí eu lembro que eu saí da questão, liguei pro Marcos, e aí Marcos, aquela questão do Zé Pelin, como é que foi teu gabarito? Ah, foi tanto. Eu falei, errasse. Tinha uma pegadinha, tu não viu a pegadinha? Qual era a pegadinha? Eu calculei o empuxo do Zé Pelin, e o empuxo do Zé Pelin não era suficiente pra fazer o Zé Pelin flutuar. Então quer dizer que os motores estavam sendo usados pra erguer o Zé Pelin. Só que todo mundo sabe que o Zé Pelin, ele flutua devido ao hélio, né? Ou ao gás que tem lá dentro, o hidrogênio, né? Certo? Se usava hidrogênio, depois com a explosão do Heidenberg começaram a usar hélio, né? Porque o hélio não é explosivo como hidrogênio, certo? E aí eu pensei, porra, eu vou ser o único cara do estado que vou acertar aquela questão, entendeu? Que tinha altas pegadinhas. E não era uma pegadinha, era um erro da questão. Era um erro. A questão estava errada e eles não aceitaram o erro. Era um erro idiota. O aluno não podia ter ido atrás disso. Ou seja, eu fui muito realista na questão e me ferrei. O cara acertou a questão e eu me ferrei. Certo? Ele errou a questão. Certo? Pra tu ver, né? Às vezes tu acha que vai se dar um golpe de... É, tá, vou ser mais inteligente que os outros. Vou ir mais a fundo na questão. Mas a questão não podia ter ido a fundo, porque senão tu errava. Tinha que ser simplista na questão. Isso é uma coisa que me revoltava muito no vestibular. Às vezes eu achava um erro na questão e queria que o meu erro fosse observado e que a questão fosse modificada. Mas não é sempre assim. Certo? Bacana. Bacana a colocação. Pessoal, então, ó. O E, quem fez 0% está correto, porque se fosse E só podia ser pessoa do tipo AB, então era impossível ser do tipo O. Certo? Como eu modifiquei, eu vou fazer como O. Vamos ver a última parte, então. Qual é a probabilidade de ela ter o fator RH negativo? Qual é o meu espaço a mostrar nessa última situação? Trinta, né? Dez pessoas AB e vinte pessoas B. Desse grupo, quantas tem RH negativo? Cinco do tipo B e uma do tipo AB. Então, seria seis. A probabilidade seria, então, seis dividido por trinta, dividido por seis em cima e embaixo, é um quinto. Zero vírgula dois. Vinte por cento. Vamos só para quem fez através do E. Certo? Vamos só montar a última aqui para quem fez através do E. Se era através do E, então a pessoa obrigatoriamente era do tipo AB. AB. Então, qual é o espaço a mostrar nesse caso? Um sobre dez. Dez. E só tem um cara que tem, né? Então, seria um sobre dez para quem fez usando o E. Beleza? Então, quem colocou zero e um sobre dez, que daria dez por cento, né? Para o E também acertou matematicamente falando, né? Eu só alterei porque a apostila queria mostrar a condição, certo? A ideia de condição ali. A pessoa recebe do tipo B e AB ou AB, então ela pode ser B ou AB, certo? Então, o espaço a mostrar seria o trinta e não o dez. Mais uma vez, mesmo com o erro da apostila, ficou claro que dependendo da condição, o espaço a mostrar muda e a probabilidade do evento muda, mostrando, então, a ideia de probabilidade condicional. O que eu quero que vocês façam agora, pessoal, nesses minutinhos finais? Eu vou passar uma tarefinha que a galera pode começar na sala de aula e assim leva o mínimo para casa. Tem gente que já até está fazendo, não acredita? Sem eu pedir, tem gente fazendo. É, esse que está do lado da luz, né? O cara que tem vontade de aprender é outra história. Tarefa, vamos fazer lá. Na página vinte, dá para arriscar os três primeiros ali, um, dois e três. Na página vinte e um, vamos fazer os dois últimos, ou seis e sete, que parecem bonitos, tem tabelinha e tudo, ó. Na página, então, vinte e um, vamos fazer os seis e sete. E para que tu curta a aula que vem sem muito sofrimento, vamos dar uma lidinha na parte de estatística lá, né? Ó, vamos ler. Só o comecinho lá, dá uma lida na página vinte e cinco. Vinte e quatro e vinte e cinco. Páginas vinte e quatro e vinte e cinco é a leitura. Vamos lá, galerinha, empacou, chamou, tenta fazer o máximo que tu puder aqui. E a questão que tu não conseguir terminar aqui, pelo menos leia e me chame para tirar uma dúvida antes. Tchau.